Não apenas como jornalista, função que ela já exerce há mais de 30 anos, mas também para aqueles que se lembram das suas incursões na TV como atriz, que não foram poucas, foram poucas, mas não tão poucas assim, Sandra Annenberg é uma figura muito querida e muito respeitada, celebrada da nossa telinha. Por isso mesmo, o Vale a Pena, no canal do Observatório da TV no YouTube, celebra essa trajetória. Confira lá.